Estão abertas inscrições para o cadastro esportivo municipal promovido pela Prefeitura de Balsas através da Secretaria de Esporte e Juventude e Lazer que objetiva realizar uma triagem dos esportistas balsenses Sentimos a necessidade de lançar esse cadastro para a gente conseguir fazer um mapeamento de todos os esportes que acontecem na cidade e no município de Balsas tanto na zona rural como na zona urbana Pessoas e grupos de todas as faixas etárias independente da modalidade podem realizar a inscrição O nosso intuito da Secretaria é principalmente conhecer todas as modalidades que são praticadas Então por exemplo, são modalidades individuais se você é um corredor de rua, se você é um ciclista se você disputa alguma modalidade de caiaque se você tem um grupo de capoeira se você tem um time de futebol se você tem alguma associação ou participa de alguma entidade que realiza trabalho esportivo na cidade nós estamos lançando esse cadastro para conhecer o nosso público Todos que mexem com esporte que tem algum time, grupo devem se inscrever para a gente conseguir fazer essa triagem conhecer melhor independente se você é da categoria infantil, veterano, adulto a gente quer conhecer o público todo para tentar direcionar melhor as ações da Secretaria de Esporte As inscrições acontecerão até o dia 22 de agosto basta acessar o site da Prefeitura balsas.ma.gov.br acessar o link Cadastro Esportivo Municipal e realizar a inscrição Depois que todos se cadastrarem, ou a grande maioria a gente vai ter uma ideia de tudo de esporte que é feito na cidade então tanto nos naipes masculino como feminino quantos times nós temos e aí a partir daí nós vamos conseguir planejar muito melhor nossas atividades na Secretaria então nós vamos conseguir